Atenção pra isso. É fácil ter um candidato, é muito difícil ter uma candidatura. Entendeu? É fácil ter um candidato, é muito difícil ter uma candidatura. Ser candidato conjuga dois atos de vontade. A de quem se lança e a da agremiação. Basta querer. Eu quero, a agremiação quer. Pronto, sou candidato. Mas será que eu tenho uma candidatura? A candidatura já é fruto de uma vontade coletiva. E no caso, o tamanho dessa coletividade faz toda a diferença. Ser candidato comporta sonhos, devaneios, muitas orações subordinadas a adverbiais condicionais, minha querida Mayara, do tipo, se eu for presidente, se eu vencer. E essas frases subordinadas, essas orações subordinadas, vêm escoltadas pela devida oração principal, com verbo no futuro. O orações. Eu farei, eu realizarei, eu moverei montanhas, eu convencerei Maomé. Aqui eu fiz aquele trocadilho, não sei se você... Montanha, Maomé, Maomé. Bate a montanha, né? Exatamente. Escrever, meu querido ouvinte, é articular palavras, mas também articular o texto com a cultura, né? Então a gente tem que... Ter uma candidatura implica lidar com os limites do real. E não há lugar para os devaneios, Maíra, não há. O conselheiro Acácio, aquela personagem lá do Primo Basílio, nesse caso, costuma dizer com aquele ar sapiente que lhe confere o senso de obviedade, como escreve bem esse cara, né? Que coisa... Que uma candidatura sabe que as consequências vêm sempre depois. Né? É, a gente já fala aqui, senhor. As consequências vêm sempre depois. Candidato, quando eu quero candidato, não tem consequência. Ah, eu sou candidato, pronto. Ó, digamos que um tem um partido maluco, ó, quer falar, Reinaldo, você quer ser candidato? Eu quero. A legenda aqui é e eu quero, pronto. Aí eu posso, ah, se eu for ele... Agora, candidatura é outra coisa. O PSDB tem um candidato já. Não é oficial, mas é um candidato. É o governador-geral do Alckmin. Mas o PSDB está alvejando a tiros de irresponsabilidade a sua própria candidatura. A candidatura, diga-se, quase sempre, termina, Maiara, com uma gramática do passado. Articulando o chamado consecutio temporum. Ô, meu amor, que está acompanhando, saiu errado aí a digitação, saiu consecutivo. Não. Consecutio temporum. O que que é? A correlação de tempos. Correlação de tempos. Então, é assim. Porque são muitos os candidatos, mas poucos chegam lá. E lá fica o vivente a ver futuros do passado. Ei, Maiara. Ver futuros do passado, coitado. Sonhei, ou sonhava, ou sonhara, ou tinha sonhado que o Brasil fosse. Ficou lá sonhando. Sonhando pra ninguém. E há outras formas de expressão de uma irrealização no passado que deixou um futuro por vir. Né? Aquela coisa lá. Ah, se eu tivesse... Por que começar o texto com uma digressão gramatical? Quer dizer, começar e ir pra além da metade. Por que começar o texto com uma digressão gramatical? Para tornar menos aborrecida a lenga-lenga tucana sobre a reforma da Previdência. O partido marcou pra hoje... Aqui, eu fiz até uma brincadeira. Marcara pra hoje... Marcara. Uma reunião da Executiva Nacional pra cuidar do assunto. Não aconteceu por falta de coro, Maiara. Aliás, já se havia anunciado previamente o boicote. Ontem a gente falou aqui... Sim. Sim. Né? Ah, não é? Não vamos, tal. Alberto Goldman, presidente interino do partido, que faz o possível pra levar adiante o barco, admitiu que um grande número de tucanos está vacilando. Palavra boa. Mas notem, ele não empregou o verbo em seu sentido hoje mais usual, que tem no neologismo vacilão o seu substantivo empregado às vezes como adjetivo. Né? E o seu substantivo mais eloquente. Originalmente, vacilar é não ter muita firmeza, Maiara. Vai de um lado, vai pro outro, demonstra certa fraqueza. E tem um outro sentido que desapareceu da língua, que é provocar, ferir, machucar a pessoa. Ou você provocar dano ou sofrer dano. Mas isso desapareceu. Já o vacilão, como todo mundo sabe, é o sujeito que faz bobagem por imprudência, imperícia, covardia ou esperteza mal sucedida. Quando é que a gente diz esse aí, um vacilão? Quando a pessoa... Ah, é um cara um vacilão. Erra, né? Um bundão. Hã? Hã? Goldmann empregou a palavra em seu sentido tradicional. Eu vejo vacilões às pencas do PSDB em sentido derivado. Falta-lhe estudo, objetividade, leitura da realidade, coragem. A pior coisa que pode acontecer ao país e também ao PSDB é a reforma da Previdência empacar. A pior coisa que pode acontecer para o PSDB apenas é o governo Temer fazer a reforma sem a ajuda do partido. E pode acontecer. E o candidato com isso? E a candidatura com isso? Bem, o PSDB está deixando claro com seus vacilos em sentido tradicional e seus vacilões em sentido derivado que preferem uma caminhada sem o PMDB. Articulará então, como força que se quer hegemônica, as alianças. Com muitos cafezinhos e seduções ou embargos auriculares, ignorando aquela que é a principal agenda do futuro do Brasil. O PSDB... Aqui eu estou brincando então com a questão gramatical. O PSDB desejava que seu candidato fosse o nome de União do Centro. Mas aí vieram os vacilos e os vacilões. Vamos brincando. Vamos brincando. Vamos brincando para ver como é que é.